Fala meus amigos aqui do canal Museu Raridade e Numismática Para você que está chegando agora pessoal, eu sou o Santos, aqui do canal Museu Raridade e Numismática Quero dizer que esse canal é um canal informativo, um canal que está sempre mostrando informações atualizadas E hoje vamos falar da moeda de 50 centavos, e saber quanto custa essa moeda de 50 centavos Bom pessoal, essa moeda de 50 centavos, seu valor é baixo, é uma moeda do ano 2002 Ela foi fabricada em 2002, e uma quantidade de 189 milhões, um pouco mais de 189 milhões de moedas Na época de, no ano de 2002 Então, o valor dessa moeda, pela quantidade que foram fabricadas neste ano Foi uma quantidade bem razoável Então, é uma moeda fácil de você encontrar Então, com certeza, colecionadores não vão interessar muito em comprar Porque ela é uma moeda que é fácil de ser encontrada por aí, nos comércios Essa minha aqui, ela tem um pequeno defeito que agrega aí o valor de 20 reais No catálogo, o valor dela no catálogo é de 20 reais Eu vou mostrar o porquê que ela agrega esse valor Beleza pessoal? Tanto faz você encontrar moeda de 2002, ou 2005, ou 2008, 2009 Todas elas com esse defeito, o valor é o mesmo, de 20 reais Então, se você ganhar 20 reais na moeda de 50 centavos, já está no lucro, né pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês O que que tem aqui no seu reverso É detalhe simples, né? É um detalhe simples Eu acredito que a maioria dos colecionadores Nós colecionadores, nós que estamos sempre nos garimpos Provavelmente não vai ser preciso comprar Porque a gente garimpa praticamente toda semana E a gente está sempre encontrando essas moedas Beleza pessoal? Então, o que que acontece? A gente espera juntar aí uma quantidade boa de moedas E faz o lote e vende Divulga no Facebook Nas redes sociais, né? Pessoal, vai nos grupos do WhatsApp E a gente acaba Encontrando alguém que tem interesse Vamos ver o que que tem aqui pessoal No seu reverso Aqui no seu reverso pessoal Tem aqui O que é chamado de Rastro Rastro nas estrelas, né? Que é esse detalhezinho que pega Vendo daqui Dos riscos Né? Que dão destaque aqui Seu valor de face Vindo aqui pro Para as estrelas, né? Aí Fez esse Essa marcação aqui nas estrelas Marcando aí um rastro nas estrelas Que é chamado de Rastro Nas estrelas, né? E o valor dela é de 20 reais É apenas de 20 reais Porém, aí o catálogo Mostra, né? O valor De 20 reais Né? Mas Esse valor Provavelmente Você não vai encontrar, né? Quem paga esse valor Mas geralmente O pessoal nas redes sociais Vende O pessoal que tem muita moeda Vende ela A 10, 15 reais Por aí Beleza pessoal? Então vamos ver aqui no catálogo A quantidade Né? O valor, né? O valor Já falei Mas eu gosto de falar Não só falar O valor Eu gosto de mostrar Também no catálogo Né pessoal? É Então como vocês estão vendo aí Rastro nas estrelas Marca circular No reverso Aqui você pode observar Que tem alguns Detalhes, né? Rastro nas estrelas Tem a O detalhe igualzinho Que eu estou apresentando Tem outro mais Discreto E a moeda em questão No caso a minha Que eu estou mostrando para vocês É do ano 2002 Então está aqui Né? 2002 20 reais É Tem duas 2002, né? O valor é o mesmo 2005 E também 2008 2009 Com os valores Todos O mesmo Né? É Aqui está na fala Aqui Borda do cunho Do anverso Marcada Tem circunferência No reverso Então pessoal Esse é o valor Para essa moeda E essa moeda Ela no Ela normal Né? Ela normal Está quanto? Está Conservação MVC Quanto está custando A moeda dessa? Pessoal O valor é muito baixo Né? Como eu falei No catálogo amigo Ela está de 4 reais Ela normal Beleza pessoal? Ela normal Está de conservação MVC Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham entendido Né? Esse pequeno vídeo Que Deus abençoe a todos E até a próxima Tchau